Estou recalibrando hoje, só que eu faço isso com todo mundo que fica do meu lado Todo mundo que fica do meu lado eu conserto o cara Mas por quê? Coisa simples Eu consigo acordar mais cedo, eu durmo bem mais tarde Eu tenho regularidade de sono, mesmo que não seja muitas Eu tenho parâmetros éticos e morais Tudo que eu faço na minha vida, eu faço bem feito Mesmo sendo o cara que ficou reprovado na segunda série primária Eu fui um delinquente na escola, nunca fui bom em nada Rejeitado em tudo quanto é lugar Fiz uma faculdade de porcaria Fiquei oito anos para passar no primeiro concurso público E quatorze anos para fazer uma empresa dar certo Então não me venha falar que eu sou diferente de você Que eu não sou Eu só tenho muito mais vontade de fazer a coisa acontecer Do que a maioria esmagadora das pessoas E eu antes de fazer qualquer coisa, eu não minto para mim Porque mentir para você que é uma merda E a internet conta um monte de mentira Os meninos estão estudando para o concurso Ah, eu vou passar em concurso em cinquenta dias, em quarenta dias, em sessenta Isso nunca vai funcionar Ela faz da terra Tem garoto aqui que de dois anos E só tem batido na trave Tem garoto que empreendeu, abriu empresa E só está batendo na trave Tem gente que está aqui dentro Que está seus quarenta, cinquenta anos Que não tem a menor noção do que vai fazer na vida Não é assim que funciona? Então basicamente Eu não vou resolver nada da sua vida Se você não quiser ter a vida resolvida Porque não dá para mudar a vida de quem não quer ter a vida mudada E pensando nisso e o que o fábrica quer fazer com você Porque a gente quer recalibrar você até o final E a gente vai conseguir recalibrar você até o final Eu quero fazer um desafio para todo mundo aqui Sabe por quê? Porque a maioria esmagadora das pessoas que eu conheço na vida Elas nasceram, cara Para chegar no final de vida e não ter absolutamente nada Vamos fazer um exercício aqui Quantos de vocês conhecem alguém mais velho? Pai, mãe, amigo Que fica com aquela velha história de que Nossa, se eu tivesse a sua idade Tinha feito tudo exatamente diferente Puta que pariu O governo me fudeu Caralho, meu dinheiro não dá para nada Ai, que certa fase da minha vida Eu ganhei muito dinheiro e não soube aproveitar Putz, entra numa bola de neve de reclamação Que você não consegue ficar perto A pessoa passa a ser desagradável Aí fica uma pessoa mais velha Chata, feia Com problema absurdo de saúde Porque esses dias chegaram para mim na mentira absoluta E total, né, cara Geralmente vem pelo Instagram Ou por alguma rede social Pelo YouTube E eles sempre me acusam, né, cara Fala, ah, o Evandro só se importa com dinheiro Putz, o Evandro só fala em dinheiro Cara, se dinheiro não fosse importante E dinheiro não é o fim Eu costumo dizer o cliente O dinheiro, ele não muda ninguém Ele não muda pessoa nenhuma Ele só majora o que a pessoa tem dentro do coração dela Se a pessoa é boa, ela fica filantropa Se a pessoa é filha da puta, ela continua mais arrogante Papá que é tratando todo mundo mal E doce que ela vai lá Aí me perguntaram E se você ficar doente? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou para o Albert Einstein De São Paulo e para o Capador Você vai para a UPA Você vai depender do serviço público Se alguém ficar doente na tua família E tiver uma doença terminal E você tiver que pegar ela Enfiar no avião Enfiar para os Estados Unidos Porque lá o tratamento é efetivo Aí é que a diferença vai fazer Na hora que você tem que fazer uma viagem Na hora que você tem que cuidar dos seus filhos Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão Menos de 10 anos, beleza, abaixo o braço Você que tem filho pequeno Você deve ter passado exatamente o que eu passei com a Yasmin Exatamente Sabe, às vezes a gente chegava Natal, Ano Novo E a Yasmin é bem diferente do Danilo, né? Por que ela é diferente do Danilo? Porque ela foi criada em outro ambiente A Yasmin foi criada em um ambiente insalubre Em um ambiente pesado Mas que ambiente pesado, Evandro? Porra, eu morava num casebre Eu morava num conjunto habitacional feio pra cacete Eu era soldado da Polícia Ambiental do Rio de Janeiro Na época eu ganhava os 950 Eu dava 450 líquidos Eu era só pra estudar mesmo E eu tava numa degradação do ser humano Que o avião tava de cabeça pra baixo Eu tenho muitos aqui que tão igual eu Tava bem ferrado, bem fodido e bem na merda E ela me pedia as coisas e Nunca consegui dar nada pra ela Eu caia as minhas e não me pede porra nenhuma Às vezes eu fico puto com ela Falo, porra, me pede alguma coisa, menina Não tenho o que pedir, porra Agora o outro piado Porra, meu irmão Não sei quem aquela porra puxou, cara Cara, ele jogou o gato do segundo andar Ele botou a mão assim Alô você E foi o gato Ele pula, ele me soca Ele chupa Ele fala Sai do meu quarto Ele fala Aqui quem manda sou eu Falei, que porra Esse moleque puxou, meu irmão E eu falo com ele Moleque, se regula Rapaz, que eu te dou um soco Ele ri Alô você Eu falei, filho da puta Os ambientes são completamente diferentes Mas quem tem filho aqui, cara Sabe o quanto dói o seu filho falar assim Pai, eu quero tudo ali no Natal E às vezes é uma coisa simples E você tem que mentir pro filho Porque na verdade a história real é Filho, o papai tá um fracasso Só momentâneo, social E o papai não consegue comprar esse presente pra você O papai não consegue comprar nem essa porcaria desse danone Que você quer comer Puts, cara, quer fazer uma viagem, não dá E aí a coisa começa a acumular E você começa a juntar vários pontos de atuação da sua vida Que é o que a gente vai trabalhar aqui